E olha só, o Rio Preto é o mais importante rio de São José do Rio Preto, tanto que deu nome a cidade, né? E ele é responsável pelo abastecimento, por parte do abastecimento, na verdade, de água do município. E tem importante papel para o meio ambiente na região. Tanto que um grupo de especialistas se juntou para cuidar da despoluição do rio e tem dado certo, viu? Para aquele que contempla, o rio nunca é apenas um rio. Aliás, são poucos que surgem de grandes nascentes, mas muitos crescem recolhendo filetes de água. Quem está ao pé do Rio Preto, talvez nem imagine o quanto ele carrega de vida para além da cidade que atravessa e para quem empresta o nome. Então, olhar hoje a água do rio fluindo é um sonho, porque em 2013 nós não víamos essa água, a gente só via lixo. Então, hoje é um resultado extremamente positivo e gratificante. O Rio Preto percorre, em média, 120 quilômetros de distância e une-se à força de mananciais e rios superficiais. Essa área era uma área degradada, agora ela é um berçalho, uma área que é usada para reprodução de vários peixes. Quando chove, entre o período chuvoso e a água aumenta o volume, ela vem, inunda, alaga essa área. E quando fica em seca, ela forma essas represas, onde os peixes se reproduzem para na próxima cheia dar seguimento na vida desses peixes. Em 2013, nasceu o projeto Rio Preto Vivo. A intenção era promover o turismo no rio, mas a realidade era bem diferente. A quantidade de lixo era tanta, que primeiro era preciso limpá-lo. Só em 2016, cerca de 18 mil toneladas de lixo em 13 pontos de Ipiguá foram retirados. O projeto de turismo que, evidentemente, utiliza-se dessa matéria-prima, que é o rio, ficou em stand-by. Na verdade, nós precisávamos primeiro fazer um olhar, ter um olhar de meio ambiente, de limpeza, de retirada desse lixo, para depois sim desenvolver a segunda etapa do projeto, que é o desenvolvimento do turismo e do lazer da região noroeste do estado. Uma vez por mês, o trabalho de conscientização é feito com a parceria do SESC e apoio da Horta Mandala. Este grupo se uniu para elaborar ações que protejam o Rio Preto e seus afluentes. A Raquel nunca esteve tão perto do rio. Pela primeira vez, ela consegue ter uma dimensão da urgência da preservação do meio ambiente. Eu fico preocupada com a situação que está hoje. E eu aprendi e vou orientar as pessoas a ter uma conscientização melhor do lixo. A região onde o Rio Preto corre é uma área predominantemente rural. Ele abastece 32% da cidade, mas ele sofre mesmo com a poluição urbana. Nós estamos em Ipiguá e é aqui que ele ganha um novo respiro. Pode não parecer, mas vocês estão olhando para uma área que estava lotada de lixo. Demorou um ano para que ele se transformasse num berçário. É aqui que os peixes se reproduzem. É um indicativo de esperança. Porque daqui, até seu ponto final, o Rio Preto se transforma.